Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu trouxe para vocês a dica de uma série. O nome dessa série se chama Biohackers, está disponível lá na Netflix. Atualmente tem uma temporada, mas já foi confirmada a segunda. E essa série realmente é muito boa, super recomendo. A série é uma produção lá da Alemanha e ela estreou esse ano em 2020, em agosto. E como eu disse, com apenas uma semana de estreia ela já foi renovada para a segunda temporada, porque a audiência foi muito boa. E a série é de ficção científica. Então nós conhecemos a Mia, ou então a Emma, ela utiliza outro nome na série. Nós descobrimos que ela tem um irmão gêmeo, só que esse irmão gêmeo morreu. E a primeira cena que nós temos, sem spoiler, é ela de carro com seus pais, fugindo de alguém. E nessa fuga, o carro dela com os pais acaba capotando e os pais morrem. Só ela sobrevive. Só que assim que o carro vira, cai, ela vê a presença de alguém se aproximando. E ela é pequenininha ainda, era bem novinha. Então ela fecha os olhos, vê que alguém se aproximou e foi embora, pegou algo. Então os pais dela não sobrevivem, ela vai ser criada agora pela avó. E nós temos já a quebra de tempo, quando ela já está adulta. E ela vai cursar a faculdade de medicina, numa faculdade bem conceituada. E ela tem uma leve impressão que essa professora foi a mulher que apareceu lá no carro e pegou uns documentos. Então ela está atrás para descobrir o porquê que isso aconteceu e o que aconteceu com o irmão. Essa professora misteriosa se chama Tanja. E essa professora, ela também tem, além de trabalhar nessa universidade e tal, ela também tem um laboratório em casa. Ela faz pesquisas sobre tecnologia, dos hackers biológicos. Então para a Mia conseguir descobrir de fato o que aconteceu com o seu irmão, ela acaba se envolvendo num mundo onde é feito experiências genéticas ilegais. Então a sua jornada atrás de respostas, ela conta com a ajuda de Jasper, que é um biólogo genial, que também trabalha com essa professora. E com um amigo dele, o Nicholas. Então a série te prende muito porque as coisas acontecem muito rápido. Então a protagonista, ela tem um plano e não tem nem tempo de pensar, já tem que ver outra alternativa, pensar muito rápido e agir. Então assim, não tem tempo da gente pensar, e agora, o que ela vai fazer? Não, ela já faz, sabe? E no final da primeira temporada, algumas respostas a gente começa a ter, outras ainda deixando o ar. Mas como a série já está confirmada, então podemos assistir sem preocupação, tranquilos. E a série nos faz pensar até onde os cientistas podem ir. Onde começam e terminam os seus limites. Os seres humanos, na verdade, estão se tornando criadores, né? Será que estão querendo ocupar o lugar de Deus? Então células novas são construídas com novas propriedades. E não é só os cientistas que estão atuando nessa área não, os biohackers também. Pessoas comuns, normais, estão criando genes. O Jasper, que é um aluno da professora, ele tem uma doença incurável. Ele próprio está procurando a cura pra ele. Ele tem um laboratório, ele está fazendo testes. Tem uma outra personagem que ela cria plantas que brilham. E ela adiciona sabores às plantas. Tem sabor de carne, outras com sabor de legumes. E tem um outro que ele faz implantes em si. Ele cria, né? Faz, bota coisas dentro do corpo dele, né? Abre a pele e implanta. Como ferramentas de automatização. Melhorar o corpo do ser humano. Como na série ele mostra que ele fez implantes de imãs nos dedos. A gente vê que é inútil, mas ele está lá tentando, fazendo várias possibilidades de melhorar o nosso corpo. E também tem os ratos que brilham no escuro. Então eles estão ali testando. Então a série, assim, é bem interessante. Então, assim, apesar da série abordar esse lado ilegal, perigoso disso tudo. Também mostra o lado positivo que pode salvar vidas. Então essa foi a dica de série pra vocês. Se você já assistiu, se você gostou. Deixe aqui nos comentários. Se você é novo aqui, não esqueça de se inscrever, deixar seu like. Um beijo. Tchau, tchau.